Bom dia, crianças! A amiga tá com muita saudade de vocês. Hoje eu vou contar a historinha da galinha ruiva. É muito legal, hein? Mas antes disso, vamos cantar a musiquinha do Bom Dia. Vamos cantar? Bom dia, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos impossível para ser bons amigos. Bom dia, crianças, como vai? Legal! Bom dia, amiguinhos, como vai? Legal! Isso aí, lembraram? Logo, logo, a Pró aparece nas nossas musiquinhas. Nossa, que a gente cantava muito, hein? Agora a Pró vai contar a historinha da galinha ruiva, tá bom? Era uma vez uma galinha ruiva muito linda. Ela morava num sítio com vários animalzinhos. Nesse sítio tinha gato, cachorro, porco, patinho. Eram todos amiguinhos dela. Tem um dia, ela caminhando pelo sítio, viu uma semente de trigo. Ela teve uma ideia. Hum, já sei o que eu vou fazer. Vou plantar esse trigo, essa semente de trigo, para fazer um pãozinho bem gostoso com meus amiguinhos. Ah, vou fazer isso. Mas antes disso, deve dar muito trabalho, né? Mas eu vou pedir para meus amigos me ajudar. Vou atrás do porco. Porco! Porco, cadê você, porco? Oi, porco, tudo bem, porco? Porco, que doutor que você pode me ajudar? Ai, eu achei uma sementinha de trigo. Quero fazer um pão bem quentinho para a gente comer. Você me ajuda? Ah, não. Ai, senhora galinha, desculpa, mas eu estou com muito soninho. Eu vou dormir, tá bom? Ah, tá bom, senhor porco. Tchau, bom soninho. Depois, a senhora galinha começou a andar no sítio à procura de outro amiguinho. Ai, oi, gato. Tudo bem, gato? Ai, gato. Eu achei uma semente de trigo. Eu quero a sua ajuda para plantar o trigo. Me ajuda. Ai, sinto muito, senhora galinha. Mas eu estou brincando com a minha boa agora. Não posso parar. Ai, tá bom, gato. Tchau. Ai, o senhor gato. O senhor gato foi embora. Ai, ela viu o cachorro. Oi, ai, meu cachorro. Cachorro, tudo bem? Ai, cachorro. Sabe o que eu achei? Uma semente de trigo. Você gostaria de me ajudar a plantar? Eu quero fazer um pãozinho bem quentinho. Ai, desculpa, senhora galinha. Mas sabe o que é? Eu já vou comer esse osso do meu almoço. Desculpa. A galinha ficou tão triste. Ninguém quis ajudar ela. Sabe quem sobrou? Pato, o amigo pato da galinha. Vamos tentar de novo. Vamos ver se agora ele ajuda ela. Se ele ajudava agora, vai. Oi, pato, meu amigo pato. Tudo bem? Oi, senhora galinha. Tudo bem? Tudo. Você pode me ajudar? O que, senhora pata? Ai, é que eu achei uma semente e eu estou querendo plantar uma semente de trigo. Mas eu estou querendo plantar e fazer um pãozinho bem quentinho para a gente. Ai, desculpa, senhora galinha. Eu vou nadar agora. Ai, coitadinha da senhora galinha. Você acha que ela desistiu? Não, desistiu não. Só que ela fez. Sabe de uma coisa? Eu vou plantar sozinha. Ela pegou, começou a mexer na terra, plantou, depois jogou a aguinha e nasceu a linda. Nasceu a linda, 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 linda do trigo. Muito bonito. Aí, seu café colheu e foi preparar os pães. Aí, fez um belo pão, bem quentinho, fofinho. E foi o que? Chamou seus amigos para tomar café juntinho. A galinha é muito boazinha, né? Então, é isso, amiguinhos. Um beijão, um forte abraço. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau!